Olá! No vídeo anterior eu falei um pouco do Telegram, no caso a respeito de como desativar as notificações de novos usuários que entraram no aplicativo. Já nesse vídeo aqui eu vou trazer de forma bem rápida como você deve fazer para apagar o histórico de chat dos grupos no Telegram. Você deve então abrir o aplicativo do Telegram e entrar no grupo que você quer apagar o histórico. Aqui no meu celular eu já criei e deixei um grupo de teste aberto. Agora você irá no menu acima a direita nos três pontinhos e vai procurar a opção limpar histórico. Vai aparecer a mensagem para você confirmar se você tem certeza de que quer deletar os dados de histórico. Vale sempre lembrar que uma vez que você apagar se você não tiver o backup das conversas vai perder de vez ok? Aí é só você confirmar e dependendo da quantidade de mensagens e do seu celular isso pode levar um tempinho para ele apagar, então não tenha pressa. Aqui no meu exemplo foi um grupo de teste apenas para demonstração, então foi bem rápido para ele deletar as conversas pois tinham poucas conversas. Um outro detalhe é que dependendo do grupo pode não aparecer a opção de limpar o histórico, e sim a limpeza de cache. Nesse caso então as mensagens não vão ser deletadas do grupo, mas vão ser deletadas do seu aparelho, ou seja, se você entrar no grupo e rolar a conversa as mensagens vão reaparecer. Porém apagando o cache, você também libera espaço no seu celular normalmente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim me ajude também deixando seu gostei no vídeo! Se quiser mais dicas úteis para o telegram, aqui tem mais alguns vídeos, valeu e até o próximo vídeo!